Sou a Heloísa Timóteo, terapeuta integrativa, trabalho com práticas integrativas complementares e hoje eu vim falar, bater um papo com vocês sobre climatério, menopausa e suas fases, que eu acho muito importantes. A diferença é a dosagem hormonal, é a quantidade de hormônios que a mulher perde ao longo do tempo. Então, cinco anos antes do climatério, quatro em média, dependendo do organismo, a mulher já começa a sentir os efeitos da perda hormonal, geralmente entre 35 e 40 anos. Depois vem o climatério, que começa com a perimenopausa, depois vem a menopausa e a pós-menopausa. Esse intervalo de tempo dá-se entre 10 anos e média. E não tem um pacote que eu possa dizer para você, ah, é isso, é aquilo, não. Mas geralmente se começa com os calores e a alteração de humor. Tem mulheres que ficam muito tristes e não sabem explicar, é aquela tristeza, aquela melancolia. E aí, de repente, no meio da noite, um calor que ele se dá do tórax para cima. E até então, ela ainda não teve nenhum sinal. Muitas delas. Às vezes, começa com as irregularidades menstruais. Tem médico que passa hormônios bioidênticos, tem outros que não, de acordo com o organismo histórico de família. Tem mulheres que têm histórico na família de câncer de mama. Então, assim, existe todo um histórico a ser investigado para ver se essa mulher pode fazer essa reposição. Nesse caso, muitas não podem e deixam passar. E aí vem a segunda fase, né, que já é a perimenopausa. E aí já não tem mais, a menstruação já está com intervalos maiores. Ela começa a engordar gordura abdominal, que é uma característica, né. Perde a gordura do glúteo, aumenta a barriga. A mulher menopausada, ela tem essa característica de corpo. E começam a compulsão alimentar, outras começam com muita depressão, muita tristeza. E aí depois vem a menopausa, enfim, instalada. Uma vez instalada, depois de um tempo, esses sintomas, eles desaparecem. Fica o ressecamento vaginal. E se a mulher não se cuidar durante esse período, ela pode sim desenvolver uma depressão. Ela pode sim desenvolver uma ansiedade e outras patologias, principalmente cardíacas. De um modo geral, as terapias complementares ajudam qualquer pessoa, né. E não só eu, tenho outros profissionais. Yoga. O yoga, ele é maravilhoso para a mulher que está na menopausa, que está nesse período. Por quê? Ele traz equilíbrio, ele equilibra o corpo através da respiração. Ele fortalece a musculatura, porque a perda de massa muscular é grande, perda de massa óssea. Então, o yoga é um, dois, das terapias que eu super recomendo. Acupuntura, para os casos de dor, xaqueca, alteração de humor, dores abdominais. Temos também a fitoterapia, que ela entra com fitohormônios, aromaterapia, massagens, costas, massagens no corpo, com o óleo essencial, escolhido para aquela pessoa, de acordo com o que ela sente. A auriculoterapia, que vai trabalhar pontos na orelha para tirar dor, para dar mais ânimo, dar equilíbrio. E, dentre todas essas terapias, também tem a terapia floral, que a terapia floral, ela não é só florais de Bach, florais de Saint-Germain. Trabalhamos com florais quânticos, florais que trabalham o equilíbrio energético, tanto do físico, mental, espiritual, seus órgãos e vísceres. O acolher do homem para a mulher nessa fase é muito importante, mas, quando ela tem informação, até para ajudá-lo a ajudar ela, é muito mais fácil. Por quê? Nós nos reunimos, nós vamos falar sobre o ressecamento vaginal, a gente vai falar da dificuldade de uma relação sexual, nós vamos falar da alteração de libido, porque tem mulheres que simplesmente perdem a libido e tem que continuar o seu casamento. Nós vamos falar sobre como a yoga pode ajudar, inclusive, na recuperação dessa libido. E tudo isso mostra para essa mulher que o autocuidado que ela tem nas mãos pode fazer com que ela continue tendo uma vida normal. Porque, para muitas mulheres, acabou a menstruação, acabou a vida. Ela simplesmente se mantém ali, fazendo todas as atividades dela, mas sem nenhum prazer. E existe prazer, isso eu estou falando não só a nível sexual, mas a nível de autocuidado, de alegria, de comunhão, depois da menopausa, durante, enfim. Eu estou na Avenida Anacosta, 466, sala 101 Gonzaga. A minha rede social, o Instagram, é arrobaeloizatimotio.terapias. E tem o meu WhatsApp, é o 1398171593. Me chama lá, que a gente agenda uma avaliação, agenda um bate-papo, agenda um chá, que é para eu poder entender e saber como eu posso te ajudar.